Acreditar no invencível, meu Deus, um inacreditável, meu Pai, meu Pai, me dê a força de sanção Aparece lá no chão O meu Pai, me dê a força de sanção Aparece lá no chão Aparece lá no chão Aparece lá no chão Aparece lá no chão Aparece lá no chão